Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Momento com Vênus. Previsões para todos os signos para o amor, para a semana que vai do dia 22 de setembro ao dia 29 de setembro de 2017. Super beijo aí para todos os librianos que estarão começando hoje um novo ciclo na vida de vocês. Vamos ver aqui o que a semana reserva para vocês no amor, né? Depois vocês assistam também o vídeo que eu postei hoje falando da lua nova no signo de escorpião, que tem bastante dica legal e importante lá para este final de semana, certo? Não esqueçam de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e também compartilhe, tá bom? Se você ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreve e venha participar comigo aqui do canal Império do Tarot. Vamos lá com o Baralho Cigano. Como sempre, eu vou tirar três cartas, uma para a energia da semana, uma para os que já estão em um relacionamento. Então, se você está namorando, é casado, está noivo, está ficando, né? Está se relacionando de alguma forma com alguém, você entra na primeira carta. E a segunda carta é para aqueles que estão solteirinhos, ok? Vamos lá, começando com a Aries. Vamos ver aqui a energia da semana. Arianos, então, começam aqui com a carta dos caminhos. Deixa eu pôr para cá, para vocês verem. Então, Arianos, a carta dos caminhos trará para vocês aí uma semana aberta, tá bom? Uma semana aí fluída, né? Possibilidade de acontecer aí bastante coisa para vocês. Para alguns pode representar aqui necessidade de fazer algumas escolhas, de tomar algumas decisões. Pode ser que vocês fiquem aí um pouco indecisos com algo relacionado aí, né? Ou a você, ou ao seu relacionamento, né? Ou a alguma pessoa, ok? Para aqueles que já estão em um relacionamento, vem a carta da torre. Então, trazendo aí uma semana de estabilidade, de segurança. Ou vocês podem estar mais introspectivos, né? Mais fechados aí, pensando, analisando algumas situações. Eu consigo ver aqui alguma mudança em vista. Não para essa semana, tá? Mais, assim, vocês, né? Pensando em mudanças para aqueles que já estão em um relacionamento. Não sei que tipo de mudança, tá? Eu sei que é alguma coisa que vai melhorar a vida de vocês, ok? E para os solteiros, olha só. Vem aqui a cartinha da cegonha, trazendo novidades. Trazendo mudanças para vocês, trazendo novidades, surpresas. Então, se preparem, porque pode pintar alguma coisa para vocês, tá? Então, aqui eu vejo para vocês pessoas do elemento água. Então, água é câncer, escorpião e peixes. E pessoas do elemento terra. Touro, virgem e capricórnio. Podendo entrar na vida dos arianos solteiros. Taurinos, aí, esta semana, ok? Tá legal, né? Gostei. Vamos ver aqui, touro. Uh, os taurinos estão aqui bombando. Taurinos aqui com a energia da semana, com a carta da serpente. Olha só. Então, pode falar para vocês aí de uma semana, tá? Onde vocês estarão aí bem calientes, né? Essa carta da serpente, para mim, fala muito aí de energia sexual bem grande, tá? Combina muito bem com a energia do final de semana. A lua, hein? Escorpião vai trazer aí, né? Essa característica. E vocês regidos por Vênus, né? Só podia dar nisso, ok? E também uma carta que pede, olha, tome cuidado com fofocas, né? Com disse-me-disse, com intriga, tá? Com algum tipo de energia intrusa, energia nociva. Querendo aí roubar você de alguma forma, né? Querendo aí prejudicar, de repente, o seu relacionamento. Também muito cuidado com traições, tá? Muito cuidado com traições. Tanto o pessoal que já está em um relacionamento, quanto, né? Pessoal solteiro aí, cuidado para não entrar, viu? Em um relacionamento aí, né? A três, porque pode ser, assim, algo que não seja muito bom para você. Os taurinos que já estão em um relacionamento, vem aqui a cartinha linda da estrela, tá? Então, eu acho que vocês estarão mais aqui pegando essa energia sexual, porque a carta da estrela, para mim, num jogo, ela elimina aí muito a negatividade da outra carta, tá? Das cartas negativas, ok? Então, vocês estarão aqui, né? Uma semana de muito brilho aí, romanceando, realizando aí, né? Algum tipo de sonho a dois, mas eu vejo vocês, assim, muito felizes, tá? Com brilho bem legal e uma semana aí bem intensa para vocês viverem o amor. Para os taurinos solteiros, olha só, vem aqui a cartinha do cão. Então, queridos, pode ter pegada aí, viu? Esse final de semana, principalmente, essa semana, com algum amigo. Algum amigo pode virar algo mais, tá? Ou algum amigo pode te apresentar uma pessoa aí, tá? Que vai mexer com a sua energia, uma pessoa do elemento fogo, fire. Então, elemento fogo aí é áries, leão ou sagitário. Pensa que é isso, hein, pessoal? O bicho vai pegar para vocês, viu? Fiquem de olho e aproveitem, tá? Taurinos solteiros e taurinos em relacionamento vai ser tudo de bom. Vamos ver agora, gêmeos. Ou frio na barriga. Geminianos aqui com a energia da semana, a carta do chicote, olha só. A carta do chicote, para mim também, ela fala, né, daquela força sexual, tá? Aquela energia bem quente, bem intensa, ok? Aí, né, pegando nos geminianos. Mas também essa carta, ela pode falar de brigas por ciúme. Principalmente os geminianos que já estão em um relacionamento aqui com a carta da lua. Então, olha só. Alguns aí, né, achando que estão sendo traídos, desconfiados, tá? Com muito ciúme. Então, vocês geminianos estarão, nós, né? Olha, olha, nós, geminianos, vamos tomar cuidado. Inclusive, a energia desse final de semana, né? Com a lua em escorpião, a gente vai ficar muito desconfiado, muito assim, com o pé atrás, achando um monte de coisa. Tenha calma, tá? Não vai aí brigando, né, por qualquer situação. Se controle, ok? A carta da lua também fala aqui de sedução, tá? Então, o chicote com a lua pode trazer aí para os geminianos em relacionamento aquela pegada mais quente. Aquela pegadinha mais violenta, mais hot, tá bom? Então, aproveitem, né, e se joguem. Fujam de brigas, tá, pessoal, de ciúme. Deixa pra conversar domingo, porque domingo vai estar legal pra discutir aí as relações e ter um saldo positivo. Se controle, então, ok? Os geminianos solteiros, olha aqui, vem a cartinha dos lírios. Então, isso aqui fala pra vocês o seguinte. Pode entrar pessoas aí na vida de vocês do elemento ar, tá? E também do elemento fogo, ok? Essa energia aí bem intensa, viu? Eu sinto aqui o seguinte. Duas forças bem diferentes aí, né, trabalhando nessa dualidade geminiana. Só podia ser. Então, vai ter aí uma força, né, onde você vai estar querendo aquela coisa, aquela intensidade. E outra força que vem aqui, essa energia dos lírios, né, te trazendo mais tranquilidade, te trazendo mais harmonia, te trazendo mais paz, ok? Da mesma forma, duas pessoas, né, podem entrar aí de uma vez na vida dos geminianos solteiros. Uma do elemento ar, trazendo aí, né, aquela coisa mais equilibrada, mais conversa, né, mais aquela coisa assim devagar, se conhecendo, se harmonizando e tal. E outra pessoa do elemento fogo que já vem com essa intensidade, com essa química muito forte, né, que vai mexer aí muito com os geminianos solteiros, viu? Então, se preparem porque vai ser uma semana aí também diferente, bem intensa pra nós geminianos. Que legal, né, pessoal? Vamos ver o que é que vai dar. Vamos agora pra câncer. Opa, o coração veio aqui para os cancerianos. Olha que delícia. Nossa, uma semana top pra vocês, viu? Então, a energia da semana, a carta do coração promete aí muita alegria, muita satisfação, né? Muita felicidade pra vocês. Aqueles que já estão em um relacionamento, vem a cartinha da chave, olha só, trazendo aí soluções. Então, se vocês estavam, de repente, aí precisando resolver alguma coisa, tava meio brigadinho, né? Então, promete reconciliação também, tá? Muito bom, aproveite. E assim, vocês conseguindo resolver as coisas, né? De forma bem favorável e tendo muita reconciliação aí pra quem tava meio brigadinho. E para os cancerianos solteiros, olha só, vem a carta do cavaleiro. Eita, cavaleiro trazendo aí pra vocês paixão. Trazendo pra vocês aí pessoas do elemento água. Hum, água como vocês, né? Então, água é câncer, escorpião e peixes, tá? Pode ser signo solar, ascendente ou lunar. Promete uma semana aí de movimentação pra vocês, novidades, tá? E o cavaleiro vem sempre trazendo algo e dessa vez ele vem trazendo pra vocês possibilidades de amor e de paixão. Olha que tudo, gostei. Aproveitem. Vamos agora pra leão, né? Vamos ver aqui esses leoninos. Olha, pessoal, tá legal. Tá muito positivo aqui pra vocês também. A carta da foice vem trazendo pra vocês aqui mudanças, transformações, cortes, tá? Só que eu vejo aqui, para os que já estão em um relacionamento, veio a carta da montanha. Então, essa energia da foice, ela vem cortando aí dificuldades no relacionamento, bloqueios, obstáculos, tá? Renovando a energia de vocês e trazendo novidades, ok? Então, se prepare aí, né? Pra ter uma semana de ajustes e de transformações para melhoria no relacionamento. Não vi finalização nem rompimento definitivo aqui, não. Mas vi aí vocês, né? Conseguindo tirar as dificuldades do relacionamento, do caminho de vocês, se transformando, tá? E seguindo junto. E para os leoninos solteiros, vem aqui a cartinha do navio. Então, queridos, olha só. Pra vocês aqui, eu vejo finalização de ciclo de sofrimento, sabe? De angústia, de dor, de sofrimento, né? Vocês aí partindo em busca do novo, tá? Muitos nem esperando, mas pode entrar aí uma pessoinha pra você do elemento terra. High, yes, elemento terra, touro, virgem ou capricórnio, tá? E vai ser algo muito legal. Promete aqui mudanças positivas, pode ser até aí viagem, né? Em viagem, vocês conhecendo alguém ou talvez a pessoa seja de longe, tá? Mas num todo eu vejo aqui mudanças e transformações bem positivas, né? E vocês conseguindo finalizar aí esse ciclo de dor, de angústia, de sofrimento, largando pra trás, enterrando e buscando e vivendo o novo, ok? Legal também. Vamos agora para virgem. Opa, virgem. Virginianos aqui. Eita, virginianos. Olha a bronca. Virginianos com a energia da semana com a carta do urso. Essa carta pra mim também ela fala de uma força sexual muito grande, tá? Vocês aí bem enérgicos, intensos, tá? Podendo gerar aí algum tipo de explosão também, né? Então, para aqueles que já estão em um relacionamento, é uma semana pra vocês terem boas conversas, pra vocês acertarem algumas coisas. Vem pra vocês aqui a carta do livro, tá? Pode ser aí, né? Que alguns estejam sentindo um relacionamento pesado. Tipo assim, eu tô fazendo tudo sozinho, eu tô carregando, só eu que mudo. E isso, aquilo e aquilo, e isso esteja atrapalhando. Por isso, a necessidade de se ter uma conversa. Pode ser que vocês estejam se sentindo aí, né? Pressionados de alguma forma no relacionamento. Ou também, a pessoa sendo possessiva, tá? Querendo aí prender vocês, né? Com essa possessividade. Ou vocês também pode ser que estejam, né? Fazendo a mesma coisa com a pessoa que você está se relacionando. Então, a semana pede aqui sabedoria, conversas, tá? Para ter aí os devidos ajustes, ok? Muito cuidado com briga, com crise de ciúme, com briga, com explosões, tá? E também pode falar aqui, né? Alguns se fechando aí, pra poder viver esse momento aí de intensidade, com muito sexo. Uma semana pra vocês aí, com bastante atividade sexual, tá bom? E os virginianos solteiros, vem aqui a cartinha dos ratos. Então, queridos, de alguma forma, vocês estão aí com a energia muito pesada, tá? É... Se sentindo aí, né? Roubados, tá? Se sentindo assim, ai, tá difícil, né? Parece que a minha vida não muda. Parece que eu não consigo uma pessoa, não entra uma pessoa pra mim e tal. Se sentindo desvalorizados, com a autoestima aí um pouco baixa, ok? Energia de vocês pesada. Então, aproveitem e trabalhem aí essa energia. A carta dos ratos, ela é uma carta que ela pede, tenha atitude, né? Quando ela vem no jogo, ela traz aí aquela questão de ter atitude. De você se defender, de você se cuidar, de você batalhar pela sua vida, batalhar por aquilo que você quer, né? Então, pra mudar esse panorama, queridos, só você pode, né? Fazer aí esse trabalho de limpeza, de reforma íntima, né? De não aceitar, de não se sentir aí roubado, de não aceitar ficar estagnado, né? Elevar a sua autoestima, tá? Um banho aí de anil vai ajudar vocês. Um banho de manjericão, um banho de alecrim, um banho de anil, Um banho de sabão de coco, tá? Então, pode pegar aí qualquer um desses banhos e tomar hoje, preferencialmente na sexta-feira. Pra poder limpar a sua energia, você já vai sentir uma melhora. E faça aí um trabalho, né? De conversar com você. Se coloque aí na frente do espelho, tá? Converse com você, tenha um encontro com você. Amanhã, dia 23, vai estar assim, com esse alinhamento, né? Planetário aí, vai estar um dia muito bom. Principalmente à noite. Pra você eliminar da sua vida tudo aquilo que tá te atrapalhando. Tudo aquilo que é nocivo, ok? Então, eu vejo os virginianos solteiros aqui, podendo estar com esse sentimento, né? De baixa autoestima, de desvalorização, de desgaste emocional muito grande. De estar sendo, de alguma forma, roubados, tá? E é uma semana pra vocês trabalharem isso, pra vocês mudarem isso, tá? Outra coisa que eu recomendo também aí, de repente, é uma mesa radiônica quântica para o amor. Como saiu aqui no amor, pode ser que vocês estejam com algum tipo de energia bloqueando a vida de vocês, tá? Vamos lá para Libra. Vamos ver os librianos. Oh, que delícia. Começamos bem. Legal, librianos. Então, vem aqui pra vocês a cartinha dos pássaros. Trazendo uma semana feliz. Uma semana de conversa, de movimentação, de encontros, de viagens. Vocês sentindo, assim, como se um fardo tivesse saído, né? De cima de vocês, tá? Eu vejo vocês aí mais livres, mais soltos, mais leves, mais de bem com a vida, tá? E sassaricando muito, viu? Pra aqueles que estão em um relacionamento, vem aqui a carta da cruz. Então, eu vejo aqui vitórias. Vocês tendo vitórias no relacionamento de vocês, tá? E isso trazendo alegria, trazendo mais liberdade, né? Trazendo aí mais leveza no relacionamento também. E vocês tendo aí muito sucesso. Uma semana de sucesso. E para os librianos solteiros, a carta do jardim é uma carta que fala aí que vai ser uma semana muito legal pra relacionamentos. Pra vocês passearem, se divertirem, se soltarem. Pode sim pintar na morico. Então, não se prenda, tá? Uma semana que pede aí que vocês se soltem. Aproveitem aí o novo ano, o novo ciclo da vida de vocês, tá? E comece a semana de forma bem legal mesmo, tá? Beijo pra vocês. Vamos ver agora escorpião. Escorpianos, olha só. Energia da semana com a carta dos peixes. A carta dos peixes, pra mim, é uma carta que fala de abundância, né? Então, tudo vindo aí de forma abundante para vocês, tá? É uma semana de satisfação, uma semana de realização, uma semana onde eu vejo aí os escorpianos até mais seguros, né? Emocionalmente bem, bem aí, é, equilibrados, ok? Sem perder, né, aquela intensidade escorpiana característica. Para os que já estão em um relacionamento, sai aqui a carta do envelope. Então, uma semana que vai ter aí muita conversa, tá? Muita intimidade, é, convites. Tá bem legal pra você fazer alguma proposta, algum convite, né? Tipo, planejar alguma coisa, convidar pra sair, fazer um convite surpresa, né? Então, vai ser muito legal. Vocês vão ter aí muita troca de conversas, né? De comunicação, tal. É, tudo isso acaba, né, gerando mais alegria e mais segurança no relacionamento, ok? Uma semana pra vocês de movimentação. Para os escorpianos solteiros, vem aqui a carta do caixão. Então, uma semana aí de mudanças, viu? Finalização de ciclos, tá? E início de um novo ciclo. E pra vocês, pode vir aí uma pessoa bem especial do elemento terra. Podendo entrar na vida de vocês e vocês tendo a possibilidade de iniciar um novo ciclo no amor, tá? Então, o elemento terra é touro, virgem. Ou capricórnio, pode ser... Ó, pessoal, pessoas do passado, pode voltar. Principalmente se for aí desse signo, viu? Pode voltar pra vocês aí alguém do passado. Opa! Já pensou? Tudo, né? Depois vocês me contem, porque eu fico curiosa, tá? Vamos lá para sagitário. Opa, sagitarianos, ó. Começando aqui com a energia da semana, com a cartinha do sol. Tá muito top pra vocês, viu? Então, uma semana de intensidade. Vocês vão viver aí bastante coisa legal. Uma semana de alegria. Alegria, alegria. Olha, principalmente para os que estão em um relacionamento. A carta do buquê. A carta do buquê com a carta do sol traz reconciliação. Essa semana vai ter muita reconciliação, viu, gente? Muito acerto de conta. Muitas pessoas que foram vão voltar, tá? Querendo aí reconciliação, ok? Algumas surpresas pra vocês. Coisas aí te surpreendendo. Vocês com a energia de atração muito grande. Querendo amor. Querendo amar. Querendo dar. Querendo receber amor, paixão. Uma semana que vai ser, assim, muito feliz e muito mágica pra vocês, viu? E para os sagitarianos solteiros, vem aqui a cartinha da mulher. Então, essa carta, ela fala, né, de sensibilidade. E de beleza, né, exuberância. Eu vejo vocês aí bem exuberantes. Principalmente as mulheres sagitarianas estarão bonitas, estarão alegres, estarão abertas. Bem, né, com essa coisa de exuberância mesmo, sabe? É uma energia muito legal, tá? Para os homens, pode trazer aí mulheres, né, entrando na vida de vocês. Ou meninas que gostam de meninas, né? Também podendo entrar aí na vida de vocês, ok? Mas o amor tá legal aqui pra todo mundo. E pode pintar paixão, tá? Pode pintar paixão nova aí para os sagitarianos solteiros. E os que estão em um relacionamento vai ser aquela semana. Ô, delícia, né? Vamos agora, Capricórnio. Vamos ver vocês, Capricornianos. Hum! Ó! Capricornianos aqui, com a energia da semana, vem a carta do cigano. A carta do homem aqui, a carta número 28. Então, essa carta, ela vem aqui com a energia do as de copas, trazendo aquele transbordar de emoções. Principalmente, os homens estarão aí bem sedutores, né? Bem emotivos e tal. Uma coisa bem legal, uma semana aí de determinação, tá? Eu vejo vocês querendo melhorar a vida amorosa, melhorar a vida de vocês. E tendo foco, tendo a determinação necessária, né? E tendo aquela força pra resolverem isso. Apesar do que aqui, para os que estão em um relacionamento, veio a carta da raposa. Então, a carta da raposa, ela fala aí muito de desconfiança, né? Vocês podem estar aí meio desconfiados, tá? Meio assim, né? Analisando. Meio olhando. Meio assim, com o pezinho atrás, ok? A carta da raposa, ela fala o seguinte, olha. Tome cuidado com pessoas, né? Pra não estragar aí o seu relacionamento. Pessoas usurpadoras, tá? Trazendo aí uma energia negativa, ok? E tome cuidado também com o seu relacionamento. Dê mais atenção. Cuide mais, né? Da pessoa que está com você. E também se deixe ser cuidado. Muitas vezes a gente não permite, né? Que a pessoa cuide da gente. Então, capricornianos, principalmente os homens, se deixem ser cuidados, tá? Dê mais atenção mesmo. Vai ter vontade de fazer algo essa semana? Faça. Não segure, tá? Não se prenda, se permita, mas faça, ok? E para os solteiros, vem a carta dos trevos, trazendo aí uma semana de sorte. Quando vem essa carta, eu falo, pessoal, tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Então, espere aí coisas legais, né? Coisas benéficas, viu? Entrando na vida de vocês. E eu vejo, assim, vocês também tendo mais força para poder superar algumas coisinhas, tá? Sabe aquelas coisinhas que são coisinhas, mas que acaba que chateia, acaba que prende a nossa vida, prende a nossa atenção, tal? Então, vocês dispostos aí a dar um chute, né? Nessas coisinhas, tá? E ser até mais generosos com vocês mesmos. Se permitindo o prazer, se permitindo, né? Viver aí mais alegria, mais intensidade, mais felicidade, mais romance. E pode entrar aí pessoas, tá? Principalmente para as mulheres, a entrada de um homem, ou para os meninos que gostam de meninos, a entrada de uma pessoa aí especial para você. Mas, no geral, tá aí com a energia de sorte para todos, ok? Beijo. Vamos ver aqui, aquário. Aquário, uma semana aí de estabilidade para vocês. Vai ter fuso A. Vamos lá. A energia da semana com a cartinha da árvore, trazendo então segurança, trazendo estabilidade, né? Estabilidade emocional, tranquilidade para vocês, para aqueles que já estão em um relacionamento, a cartinha da criança. Então, essa cartinha, ela pode falar aí da chegada de um bebê, ok? Pode falar também, né? De uma semana tranquila, uma semana aí divertida, uma semana onde vocês estarão até mais soltos, mais brincalhões, se divertindo, tá? Iniciando coisas novas aí, a dois passeios, viu? Passeios legais, principalmente aí se for junto à natureza, tá? Então, vocês vão se divertir e vão ter momentos aí muito especiais, tá bom? Eu vejo aqui muita pureza, né? No relacionamento para essa semana, tá? Aquele apego gostoso, sabe? Aquela coisa bem gostosa, tá? Para os aquarianos solteiros, vem aqui a carta das nuvens. Para falar a verdade, queridos, qual foi a mensagem que eu recebi aqui para vocês? Se preparem, tá? Porque vai cair, gente, aí na vida de vocês, assim, do nada. Sabe aquela situação inusitada, que você não esperava, não estava esperando? Pode ser até algo muito engraçado acontecendo, mas podendo entrar aí, né? Uma pessoa na sua vida, de repente, bem de repente, é... Pessoa que vai mexer muito aí com as suas emoções, tá? É... Tome muito cuidado também para vocês aí solteiros, tá? Pode pintar várias possibilidades. Tome muito cuidado aí com propostas ilusórias, né? De repente, chega uma pessoa aí e tal, vai querer te iludir, né? Então, fique aí os pés no chão, ok? Não vai acreditando, né? Em tudo que te falarem, tá? Mas, eu sinto que pode aparecer pessoas legais, ok? Que vão aí mexer com a vida de vocês, mexer com as emoções, e pode trazer aí mudanças rápidas para vocês, tá bom? Beijo. E finalizando com peixes. Opa! Que delícia, peixes! Olha aqui. Então, a energia da semana sai aqui a carta da aliança. A carta da aliança fala, né, de vocês aí focados nos relacionamentos, tá? É... Uma semana intensa também. Uma semana que promete inícios, viu? Inícios de novos relacionamentos para vocês. Para aqueles que já estão em um relacionamento, sai aqui a cartinha da casa. Então, uma semana aí, né, bem intimista, tá? Pode ser aqui que alguns decidam por casamento, né? O pessoal que tá namorando, ou tá noivo, ou tá aí tendo, né, algum lero-lero. Então, decida assumir algo mais sério. Ou pode ser um casamento, ou pode, né, ser um namoro. Tá ficando... Vamos namorar? Vamos. Vamos ficar noivo? Vamos. Eu vejo assim, firmando relacionamentos sérios essa semana aí para os piscianos. Mais uma semana de muito amor, tá? De muita intensidade, muita emoção também para vocês. E para os piscianos solteiros, então, pode trazer aqui, olha, inícios de um novo relacionamento amoroso com pessoas, principalmente, que estejam ligadas ao seu trabalho de alguma forma, tá? E iniciando relacionamentos também aí que vai te trazer estabilidade, vai te trazer segurança emocional, tá? Vocês que estavam aí, né, de repente, até um pouco deprimidos, um pouco chateados, naquela vibe ruim, bem lá paralisado, né, enfurnado, intocado, hibernado, eu vejo que pode ter uma mudança aí nesse panorama, tá? inícios aí de paixões, relacionamentos, tico-tico, conversa, pode acontecer. E o que acontecer para vocês essa semana, eu vejo que vai ser algo que vai trazer para vocês aí uma estabilidade na vida de vocês, principalmente, o que diz respeito à autoestima de vocês, tá? Vai dar aí uma elevada, né? Dar um up na autoestima dos piscianos e promete aí os novos relacionamentos. Então, fique de olho em pessoas, né, perto de você no seu ambiente de trabalho, ok? Beijo, queridos, no coração de vocês, desejo aí a todos uma semana top, um final de semana maravilhoso e lembrem, hein, me contem porque eu fico curiosa, tá? Não saiam daqui sem deixar o seu like. Beijo no coração e até a próxima. Tchau! Tchau!